Carro Mendes, agora aqui na Baricebio Novos, esquinas da Itaja e Comitão Batista, quer oferta então, vem pra Baricebio Novos! Afinal de contas, na Baricebio Novos tem a melhor equipe de vendas com ofertas incríveis, vale a pena vir pra cá, olha só a primeira! Eu tenho pra você aqui na Baricebio Novos, este Fiat Grand Sigena, é espaço pra família, motor 1.4, modelo Atrativ 2013 é o ano, por apenas 32.900 eu disse, 32.900! Agora olha só este Foxtrend, é completasso, motor 1.6, olha 2014, por 32.900, 32.900! Agora olha só este Fiat Mobi, Mobi Easy, 1.0 2017, vale a pena vir pra Barice, por 27.900, apenas 27.900! Agora olha só que coisa linda, este Chevrolet Agile LTZ 1.4, é completo 2014 é o ano, por 31.900, apenas 31.900! Agora pra fechar as ofertas da Baricebio Novos, nós preparamos pra você este Jeep Renegade, é o modelo Sport, motor 1.8, câmbio automático, ele é 6 marchas, o ano é 2016, por 69.900, eu disse, 69.900, então você quer fazer um grande negócio? Vem pra cá, vem pra Baricebio Novos, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você!